Porque a fibromialgia vem por conta de um desequilíbrio emocional chamado necessidade de liberdade. A madeira, ela cresce com as suas raízes pra dentro do solo, com o seu tronco pra cima e a sua copa em todas as direções. Então, dentro da medicina chinesa, o elemento madeira, ele faz... O elemento madeira faz o processo de livre fluxo, suave de energia. Ele precisa levar sangue e energia para todo o organismo. Então, por isso que a madeira precisa de liberdade para levar esse fluxo de sangue para todas as direções. E quando, então, nós temos algo que tira liberdade, Por exemplo, aqui, vou até colocar aqui em cima para facilitar a visualização de vocês. Então, aqui, ó. Fogo, terra, madeira, ou metal, água e madeira. Quando você tem a necessidade de liberdade do elemento madeira, mas algo tira essa liberdade, quem tira a liberdade? A terra. É a terra que contradomina a madeira. Se você tem um solo hipercompacto, um solo extremamente denso, extremamente compacto, você acha que as raízes da árvore vai conseguir infiltrar com muita liberdade dentro dessa terra? Se as raízes não conseguem penetrar uma terra muito dura, muito estagnada, o tronco dela vai crescer e a copa dela vai crescer como uma terra num solo adubado? Num solo aerado? Não. Então, tira a liberdade, tira o crescimento. Então, tudo que retira o crescimento da madeira, imprime nela uma prisão mental, energética e até mesmo emocional. Quer ver? Se você tem necessidade de liberdade e algo tira a sua liberdade, como que você vai ficar? Indeciso, frustrado, com raiva. E aí começam as dores. Por quê? Porque você tem muitas dores musculares, que é da terra. Você tem dores de ombro. Aí pode ter dor lombar. Pode vir a depressão, porque se você tem muitas dores, você vai ter a vontade de sair, de socializar? Não. Aí você fica extremamente ansioso. Olha aqui. O ciclo da fibromialgia girando no pentagrama, gerando nos cinco elementos ou nos cinco movimentos. Certo? Conseguem visualizar isso? Então, para tratar a fibromialgia, não é simples ir diretamente num elemento. Você vai ter que combater todos esses elementos. Por isso que fazer um reequilíbrio geral no paciente fibromialgico é importante. Por isso que usar pontos chudorsais é importante. Por isso que usar os protocolos de dessensibilização desde o período gestacional até dos cinco elementos se faz importante. Por quê? Porque aqui, por exemplo, se você tem a liberdade de uma liberdade financeira ou de uma liberdade geográfica e algo te tira isso, você começa a apresentar desequilíbrios energéticos que vão gerar patologias físicas. Dores musculares, tendinites, dores lombares, que é muito comum na fibromialgia. E a fibromialgia tem uma característica que é o quê? Dor migratória. Hoje o paciente tem uma dor no quadril, amanhã ele está com uma dor no ombro, depois uma dor lombar, depois uma dor muscular, pontos gatilhos, uma cefaleia, uma enxaqueca. E aí